Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês essa maqueta maravilhosa! Bem gente, brincadeiras à parte, hoje eu vim ensinar pra vocês como eu mexo nos meus aplicativos mais íntimos, como eu faço as minhas edições babadeiras, que vocês ficam loucos lá no Instagram, inclusive, segue lá no Instagram, já aproveita e dá like nesse vídeo, se você não é inscrito, já se inscreve aqui também. Bem gente, como são vários aplicativos, eu vou fazer uma série de vídeos, então já se preparem, terão aí uns 4 ou 5 vídeos mostrando pra vocês como é que eu edito. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bem gente, o primeiro aplicativo que eu vou usar é o Facetune 2, esse aqui é gratuito, ele tem algumas funções liberadas e outras funções pagas. Vamos editar essa foto aqui, ó, é uma foto que eu tenho algumas espinhas, aí eu venho aqui em suavizar e passo o suavizar só em cima das espinhas. Ou em cima dos lugares que você quer suavizar, né? Às vezes marca de expressão, ó, e como vocês podem notar, dá uma diferença bem legal. Se você achar que tá muito, você consegue regular isso aqui também aqui, e se você achar que tá pouco, você confirma e faz de novo por cima. Você pode usar o suavizar quantas vezes você quiser, só não usa muito porque senão fica muito fake. Você pega e passa os detalhes em cima de onde você quer, dá mais evidência, ó. Como vocês podem ver, o cabelo ele fica mais tchã, mais aceso. Às vezes eu uso isso também nos olhos, porque às vezes o olho fica um pouquinho opaco, e aí dá uma evidência maior também. E também dá pra você regular, colocar bastante ou colocar um pouquinho menos. Existe também a função que eu uso bastante, que é a vigor. Como vocês puderam notar, o meu rosto ele tá diferente do meu corpo. Então eu coloco o vigor, e aí eu tento igualar o máximo que eu consigo perto do meu corpo. E aí também tem essa função aqui, que é a candência, que ela deixa tudo mais aceso. Então onde tá brilhando um pouquinho mais, eu passo candência pra parecer que o iluminador ele tá bem forte. Às vezes nem tem iluminador, mas a gente dá um truque aqui, ó. Dá um glow um pouquinho maior. Bem, essas são as funções que eu uso no Facetune. É bem fácil de mexer, como vocês puderam notar, é bem simples. Existem outras funções, como branquear, que você consegue branquear os dentes. Ou o olho, que às vezes tá meio amarelo, e aí você consegue branquear o branco do olho. O cachorro também quis participar do vídeo. Como eu disse, existem também coisinhas pagas. O Facetune, ele não é muito barato. Eu não lembro quanto que ele custa, mas eu acho que ele custa uns 24 dólares. É bem carinho. Mas eu, sinceramente, ainda não senti a necessidade de ter que comprar o resto do aplicativo pra ter que usar. Então, essa parte que é gratuita, já dá pra usar bem legal. Bem, gente, a primeira aula foi essa do nosso Telecurso 2000. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já gostou, já cliquei aí em gostei, já comenta aí o que vocês acharam. Tem alguma dúvida referente a esse aplicativo? Comenta aqui embaixo. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!